E recomeçar, as alegrias vão chegar, com amor e paz é bom sonhar. Vamos sonhar, realizar e renovar a fé, vencer. Na educadora a gente faz acontecer. Viver com você, nossa amizade é de verdade. E a nossa alegria, é som que radia felicidade. 2019, o ano da vitória, com a educadora a gente vai. Junto escrever a nova história. 2019, mais amor no coração. Na educadora a gente faz. A cada dia, nova emoção. 2019, o ano da vitória. Na educadora a gente vai. Junto escrever a nova história. A gente vai. 2019, mais amor no coração. A rádio educadora faz. A cada dia, nova emoção. A cada dia, nova emoção. Educadora. CYK 531, ondas médias, mil e vinte kHz. CYG 852, ondas tropicais, dois mil trezentos e oitenta kHz. Na internet, educadora.am. Em todas as plataformas, sempre ao seu lado. Educadora. Muito mais que rádio. Educadora. Agora, no rádio, na internet, nas redes sociais e no celular, mais um campeão de audiência. Educadora Meio Dia. Educadora. A partir de agora, informação e opinião em todas as plataformas. Educadora Meio Dia. Educadora Meio Dia. Uma hora, doze minutos, sexta-feira, Nani Camargo, 7 de dezembro, aniversário da minha mãe, dona Nadir. Um beijo novamente para minha mãe e de muita gente, não é? Muita gente faz aniversário nesse 7 de dezembro. Então, meus parabéns a todos os aniversariantes do dia e do fim de semana também, porque no fim de semana não tem Educadora Meio Dia nem no sábado, nem no domingo. E para você, Nani, o meu boa tarde. Boa tarde, Caio. Também quero dar os parabéns à dona Nadir. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Dona Nadir, nós encontramos ela todos os dias aqui na rádio, né, Caio? Então, um grande abraço a ela e que seja um fim de semana de comemoração. Gostoso de fazer aniversário na sexta-feira, né? Porque daí dá para você dar uma emendadinha, né? Uma hora, doze minutos. Além da minha mãe, Tayla Ramos, o filho do Bolsonaro faz aniversário hoje. Qual deles, Caio? O Carlos Bolsonaro. Ah, é verdade. Carlos Bolsonaro. É verdade, é o Carlos. A mulherada gosta dos filhos do Bolsonaro, né? Eles são bonitos, né? Caio, como eles são bonitos, né? Cláudio, Eduardo e o Carlos. Todos muito parecidos com o pai, mas, claro, numa versão um pouco mais jovem. Porque as mães são outras, não é? Sim. Não são uma só, não é? São várias mulheres com quem... Várias, eu não sei, mas algumas mulheres com o Bolsonaro. É, os três filhos têm mães diferentes, cada um é filho de uma mãe. É, o Bolsonaro se envolveu ao longo da vida. Boa tarde, Tayla. Boa tarde, Caio. Bom, parabéns também à dona Nadir. Desejou a ela muitas bênçãos, muitas felicidades, muita saúde nessa data. E quanto ao filho aí do Jair Bolsonaro, já vi um parabéns hoje, que foi postado pelo presidente eleito, fazendo muitos elogios ao filho, né? Que foi responsável pela campanha dele, por toda a parte de comunicação da campanha do Bolsonaro. E também houve aí algumas brigas internas no PSL. Porque ele cuidava do Twitter do pai, não é? E agora não cuida mais. Não cuida mais. E Bolsonaro mandou um recado, que ninguém vai separar ele aí do filho, mesmo com tensões internas no partido. O Jair Bolsonaro e o Carlos Bolsonaro são muito parecidos. Eu acho até que talvez seja esse o filho mais parecido com o pai, não é? Tem o Flávio Bolsonaro. O Eduardo Bolsonaro. Eu acho que o Eduardo é mais parecido, hein? O Eduardo Bolsonaro, que é deputado federal. E o Carlos Bolsonaro, vereador do Rio de Janeiro, o presidente eleito Jair Bolsonaro, utilizou as redes sociais da manhã de hoje para parabenizar o seu segundo filho, Carlos Bolsonaro, pelo aniversário de 36 anos. O texto revela detalhes sobre a relação do pai com o filho, que é vereador no Rio de Janeiro e foi eleito pela primeira vez aos 17 anos. Bastante precoce o filho do Bolsonaro. Segundo o próprio Bolsonaro, Carlos foi o primeiro a encarar os ventos das adversidades enfrentadas por ele e também pela família, e ainda o responsável por prever problemas com a antecipação e tomar iniciativas diante delas. A mensagem revela o apelido do pai dado ao filho, que é meu pitbull. Pitbull deve ser bravo, então, hein, Caio? Não sou bom com emoções expostas, mas faço questão, ou como ele mesmo diz, questão de ser dessa vez meu pitbull. Obrigado por estar sempre perto, jamais querendo aparecer ou ter ganhos pessoais. Sua atitude é de um verdadeiro guerreiro e homens que procuram algo diferente. Tenha ao seu lado sempre pessoas com o seu perfil. Conte comigo, parabéns, um forte abraço. Mas nem para o filho ele manda beijo, né? Um forte abraço. Carlos escreveu Jair Bolsonaro, presidente eleito do Brasil. É, Caio, eles são muito formais, né? Entre eles e tal. E só lembrando... De origem militar também, né? Eu acho que o militar não tem esse tipo de demonstração de acerto e carinho, pelo menos não publicamente, né? Mas só lembrando que o Bolsonaro tem uma filhinha de sete anos com a última esposa e aí, então, é a única menina no clã Bolsonaro, viu, Caio? Nós temos alguma foto do Carlos Bolsonaro para colocar no vídeo do aniversariante desta sexta-feira, faz aniversário junto com a minha mãe, o Carlos Bolsonaro, o vereador, filho do presidente eleito Jair Messias Bolsonaro. Imagina essa menina quando arrumar namorada, hein, Caio? Vai ser complicado, hein? Pai, mas três... São quatro irmãos, na verdade. Quatro irmãos, né? Pois é, não é fácil, não. É o Eduardo Bolsonaro, o Flávio Bolsonaro, o Carlos Bolsonaro e o Renan, que é o mais jovem. E a menininha que agora, eu não sei o nome dela, mas é a filha que ele teve com a esposa Michele. Com a atual esposa, primeira-dama Michele Bolsonaro. Uma hora e dezesseis minutos, Nani Camargo. O Danilo Janine foi até a rodovia Limeira Corderópolis fazer o quê? Bom, Caio, nós recebemos aí pedidos de moradores daquela região. Bom, falar da Limeira Corderópolis, todo mundo já sabe o histórico, passou por intervenções, obras desde agosto. O local foi inaugurado, portanto, naquela véspera de feriado, né, dia 14 de novembro, no final da tarde. Enfim, a via foi aberta, só que ainda obras continuam. Foi tema de mais um vídeo do prefeito que mora no Facebook, gravou um vídeo anunciando a inauguração da obra, vídeo que foi impulsionado no Facebook, mas a obra parece que não está totalmente concluída, né? Não, não está concluída, tem homens trabalhando. E, Caio, tem um detalhe interessante, tem postes de iluminação no meio da via e isso tem chamado a atenção de moradores daquela região. O Danilo Janine foi ao local e constatou mesmo, os postes estão lá e as intervenções na via continuam. Aos ouvintes da Rádio Educadora, que também nos acompanham pela internet e pelas redes sociais, falamos aqui da rodovia Cássio de Freitas Levi, que liga as cidades de Limeira e Corderópolis, onde, em meados do mês passado, o governo Botion inaugurou esse trecho da via que foi totalmente remodelado, passou por obras, que estava em ter editado desde agosto e a reclamação que chegou até a Educadora, é que as obras foram inauguradas, né? O trecho foi liberado sem que as obras estivessem finalizadas. A reclamação deles é principalmente referente a esses três postes de iluminação que impossibilitam o uso desse trecho da via, que seria um retorno. Devido a isso, o motorista que trafega aqui pela região tem como opção retorno só mais à frente. Em nota enviada à imprensa na época da inauguração, a Prefeitura assumiu que a obra realmente não estava finalizada e que o objetivo seria liberar o trânsito para facilitar a ida à cidade vizinha, para motoristas de Limeira e também para quem vem de lá de Corderópolis até aqui. Os ouvintes da Rádio Educadora reclamam que mesmo com o trecho todo sinalizado, o risco de acidentes é grande, principalmente à noite, já que a visualização fica prejudicada devido à escuridão e que o motorista pode colidir o carro contra o poste. Resta agora saber quando é que a Prefeitura ou a Electro responsável pelo sistema de distribuição de energia em Limeira vai retirar os posses daqui. A reclamação é para que isso seja feito o quanto antes, já que a via é muito movimentada, a gente pode ver aqui o tráfego é intenso de caminhões, automóveis, motos durante o dia e também durante a noite. A rodovia que é pedagiada, mais ali à frente há um pedágio que cobra dos motoristas que trafegam por aqui e devido a isso eles pedem uma certa agilidade na retirada desses posses, pelo menos para que o retorno possa ser utilizado e para que diminua o risco de acidentes. Danilo Janine para a Rádio Educadora. Uma hora e vinte minutos, vamos tentar dividir em pontos essa questão. Primeiro ponto, obra dá transtorno, qualquer uma, uma obra pequena, uma obra grande, então nem se fale. Segundo ponto, a obra foi feita por uma empresa de engenharia cujo engenheiro responsável é o José Luiz Gazotti. Isso, nós entrevistamos ele. Ex-secretário político aqui de Limeira. Candidato a deputado, candidato a vice-prefeito, figura do núcleo duro do governo Pedrinho Kiu, envolvido em polêmicas também à época, José Luiz Gazotti. Terceiro ponto, a prefeitura fez, quando das obras, um desvio muito do sem vergonha e isso revoltou os moradores, não só os moradores dos bairros da região, mas quem transita por ali, porque o desvio foi muito mal feito, mal sinalizado, mal iluminado, choveu no período, então quem mora naquela região, quem trafega pela Limeira Corderópolis, que já é um problema, por si, sofreu no período. Agora, o quarto ponto é a tal obra inacabada e é surreal. É surreal imaginar que o prefeito inaugura uma obra sem estar pronta e vai para o Facebook e patrocina a publicação, comemorando a inauguração de uma obra que, em sua extensão, é uma obra pequena, uma obra subterrânea, mas uma obra pequena, cujas aduelas já estavam compradas, inclusive, há muito tempo, salvo o engano, é coisa do governo Silvio Félix, que foi terminada agora, mas não é uma obra grande, não é uma obra gigantesca, é uma obra pequena. O senhor prefeito vai, anuncia a obra pronta e tem poste plantado no meio da via. E tem o jornalismo de mostrar e de cobrar, porque há denúncias de moradores. Porque, pelas imagens, Taila Ramos, nós não vemos ninguém trabalhando ali no local. Pelo contrário, nós vemos os postes plantados no que deveria ser um retorno. Poste plantado é um termo que a gente usa. Os postes não são plantados, mas são plantados. Mas os postes estão ali, até em local perigoso, até que algum acidente aconteça. E a dona prefeitura também não informa a respeito. Ela só está preocupada em mostrar alguma coisa, já que tem tão pouca coisa para mostrar. Coisas da nossa limeira em que o prefeito comemora a inauguração de semáforo. Olha, Caio, primeira vez que eu vejo inauguração de reparo em rodovia. Se fosse uma duplicação, uma ampliação da rodovia Limeira Corderópolis, tudo bem. Mas foi apenas um reparo de uma coisa emergencial, já que havia um afundamento grave de solo ali. Então, acho que não é motivo para a inauguração. Esse é o primeiro ponto. Mas era uma obra, acho até que houve inauguração, mas houve comemoração, digamos. Uma cerimônia de entrega, digamos assim, da obra com muita pompa e circunstância. E muita divulgação e muito dinheiro público na divulgação também, não é? De uma obra, repito, comum e que já era prevista desde o governo do Silvio Félix. Quer dizer, coisa de mais de cinco anos. Coisa protocolar, né, Caio? A prefeitura ia ter que executar mais cedo ou mais tarde. Agora, em relação aos postes, houve até uma informação da prefeitura que mesmo com essa pendência com a Electro haveria a liberação do trecho, já que o desvio, como nós mostramos várias vezes, estava em péssimas condições aí para os motoristas. Não tinha iluminação, buraco. Quando chovia, então, virava um caos. E aí a justificativa, então, do Poder Público seria que liberar esse trecho, mesmo com os postes aí no meio do caminho, iria facilitar a vida de quem passa por ali. Eu discordo. Acho que mesmo com a pavimentação pronta, essa situação ainda é perigosa, né? Porque o que é mais perigoso, o buraco ou o poste no meio do caminho? Ou impedindo o retorno, né? Eu não sou especialista em obra pública, não sou engenheiro, mas eu fico imaginando que, em algum momento, esses postes terão de ser retirados de lá. Eu não sei quanto tempo demora para tirar o poste de um local e colocar o poste no outro local, até porque tem toda a rede elétrica que serve os bairros vizinhos. E eu não sei da onde, qual é a ponta da rede elétrica, não é? E onde termina a rede elétrica que passa por ali e deve ter também, imagino, telefonia, telefonia não, mas ou telefonia fixa, certamente cabos de internet, enfim. O transtorno para tirar o poste do lugar e para colocar no outro será maior agora, porque o trânsito também vai ter que, em algum momento, ser desviado, do que se fosse feito tudo de uma vez e a obra fosse entregue pronta. Até porque, quanto tempo faz que a obra foi entregue? 14 de novembro foi véspera de feriado. 14 de novembro, tem um mês que a obra foi entregue e a gente não vê sinal de gente trabalhando na questão, para resolver a questão. Pois é, Caio, e na verdade, quem chamou a atenção dessa questão dos postes foram moradores que entraram em contato com a educadora. E uma informação, realmente, viu, Caio, as aduelas, elas foram adquiridas em 2012. E aí ficaram guardadas. Foi o último ano do governo do Silvio Félix. E no dia dessa inauguração, veio até convite, enfim, para a imprensa, foi bem no finalzinho da tarde dessa véspera de feriado, e olha só, chefia de gabinete estava presente, mobilidade urbana, estou dizendo os secretários, né, assuntos jurídicos, comunicação social, a primeira-dama e diversos vereadores da base também. Volta aqui para o estúdio, por favor. Eu queria perguntar aos políticos por que é que eles se comportam assim? Por que inauguram obras que não estão prontas? Pior até, pior até do que o prefeito, ou tão ruim quanto, é o vereador que vai lá bater palma, né? O comissionado tem que ir, porque o comissionado, em suma, depende do emprego, então ele tem que ir lá para puxar o saco do prefeito. É assim que funciona. O prefeito faz o evento, o comissionado vai lá, puxa o saco e garante o seu emprego. Agora, o vereador que tinha que fiscalizar a realização de obra pública, vai lá, olha e bate palma como se nada tivesse acontecido. Concorda com a obra entregue sem terminar. Tem os nomes aqui, viu, Caio? Olha só, Toninho Franco, Lemão da Jová Rafa, Mir do Lanche e Estevão Nogueira estiveram presentes aí no dia que a pista foi liberada. Foram ao local para babar o ovo do prefeito e a obra não estava terminada. Aliás, aconteceu coisa semelhante no começo do ano. O novo fórum, que não vai dar conta de toda a demanda, foi inaugurado com pompa e circunstância com a presença do governador Geraldo Alckmin em pré-campanha para presidente. Inclusive, ensejou aquela viagem de avião do prefeito de Limeira no avião do governador, em que eles jogaram ali palavras cruzadas. O Alckmin perdeu a eleição, mas estava em pré-campanha. E o novo fórum, está funcionando? Imagina, Caio, né? Pois é, pois é. A mudança ainda está acontecendo, né? Mas enfim, não. Tem alguma perspectiva para início das operações do novo fórum? Isso é muito ruim, né, Caio? Por que é que os políticos, eu estou falando de político graúdo, não estou falando de político de cidade pequena. Os políticos se prestam a esse tipo de coisa. Pois é, pois é. Inauguram o fórum. E cadê o fórum funcionar? O governador fez campanha, perdeu a campanha, não é presidente, não é mais governador. E o fórum está lá. Está lá, ele é bonito, né? Você passa na frente, olha que obra. Mas não tem sequer imobiliário, ligação de internet, enfim, o básico para que o Poder Judiciário possa trabalhar no local. Então é só um prédio pronto, sem estrutura para funcionar. E ainda que haja a burocracia do poder público, e a gente entende que o poder público é de fato mais burocrático, já se passaram, pelo menos, para ser, olha, bem razoável, seis meses. Ah, pelo menos, Caio, foi no início, no primeiro semestre, né? Antes aí dos períodos da pré-campanha. Então, já há muito tempo isso aconteceu e não há previsão, né? Na época da entrega, já, eles relataram, enfim, tanto o Poder Judiciário quanto autoridades que participaram que não haveria um prazo para que houvesse a compra, enfim, do imobiliário, para que fossem feitas as ligações e depois de seis meses continua sem prazo. Político faz tudo pelo voto. Político conta voto. Para eleições futuras, ele tenta se capitalizar politicamente. Foi o que fez, ou tentou fazer, pelo menos, o Geraldo Alckmin quando veio a Limeira para inaugurar o novo fórum, que não começou a funcionar e ninguém sabe quando vai começar a funcionar. E essa história se desenrola com muita lentidão há muitos anos porque o novo fórum também teria de ter sido inaugurado pelo Silvio Félix. Então, a gente está falando de coisas que já ultrapassaram cinco anos, né? Da mesma forma, o prefeito de Limeira inaugura uma obra pequena, comemora a inauguração dessa obra pequena, que foi, você tem toda razão, foi um reparo. Foi um reparo. Nada além de um reparo. Não é uma nova via, não é uma duplicação. Não é uma duplicação, ampliação. Com o material que o Silvio Félix já tinha comprado. Só que a obra, senhores vereadores, os senhores não vão se mover com relação a isso? Senhores vereadores, a obra está inacabada. Está inacabada a obra. Até alguém bater no poste e morrer. Um carro, uma moto, principalmente, um caminhão. Até algum motorista, durante a noite ou numa circunstância qualquer, atingir aqueles postes. E o trabalho de retirar o poste e colocar em outro lugar. Quanto tempo vai demorar? Seria melhor ter terminado a obra. Esperado um pouco mais. Eu sei que esse governo produz muito pouco. Esse governo tem pouco, quase nada para mostrar agora. Inaugurar a obra inacabada não tem o menor acabimento. Uma hora, trinta minutos, intervalo comercial. Participe do programa. No rádio, na internet, nas redes sociais, no YouTube, no WhatsApp. O meio-dia volta já. Vem, vem nessa onda você também. A esperança que muda o mundo. É dessa onda que eu vou. Vem, vem você também. Educadora. Muito mais que rádio. Atenção! Operação Descontos Casas Bahia. É só neste fim de semana. Preços ainda mais baixos. Vendedores prontos para negociar. Aproveite! Tem cama box de casal com 600 reais de desconto saindo por apenas 999. Tem mais! Aproveite toda a linha de imóveis com montagem grátis. Pagando no carnê a primeira parcela. É só daqui 60 dias! Operação Descontos Casas Bahia. É urgente! É só neste fim de semana. Na loja, no site e no app. A Unimed Limeira atingiu mais uma conquista na jornada pela sua saúde. Segundo a pesquisa realizada pela Limite Consultoria em setembro de 2018, 45% dos entrevistados consideram a Unimed Limeira o melhor plano de saúde de Limeira e região. Além do plano que mais se preocupa com a comunidade. Uma grande conquista da Unimed e também para a saúde e o bem-estar de todos os nossos clientes e colaboradores. Unimed Limeira. Cuidar de você. Esse é o plano. Educadora. Os planos de assistência funeral Bom Pastor são regulamentados pela Lei Federal nº 13.261. Diferente de um seguro, os planos Bom Pastor garantem para você e toda a família atendimento profissional e qualificado 24 horas por dia, 365 dias do ano. Além de oferecer benefícios exclusivos em vida. Adquira um plano de assistência funeral Bom Pastor. Ligue agora. 0800-177-227. Atenção! Idosos e pessoas com deficiência que recebem o BPC LOAS devem se inscrever no Cadastro Único. Vá ao CRAS mais próximo até o dia 31 de dezembro, levando o seu CPF e de toda a sua família. Não perca o prazo. A inscrição deve ser feita pelo responsável familiar. Saiba mais em mds.gov.br ou ligue 0800-707-2003. Ministério do Desenvolvimento Social. Governo Federal. Educadora. Mais de um milhão em prêmios. Produtos e ofertas com preços que você não vai acreditar. Com o Savenhago, você tem a chance de ganhar toda semana. São muitos carros e motos. E no final, uma casa com um carro na garagem. Leite longa vida Italac, um litro, 1,65. Café caboclo, 500 gramas, 6,98. Linguiça toscana, frimeza, quilo, 8,95. Parcelinha até três vezes no cartão Savenhago. Com Savenhago, você ganha sempre. Aproveite! O Hospital Veterinário Limeira está aberto 24 horas por dia. Atende animais de Limeira e região. Oferece conforto e qualidade de vida para o seu pet. O Hospital Veterinário Limeira trabalha com tecnologia de ponta. E oferece a mesma qualidade de atendimento das grandes capitais. Desempenho para diagnóstico preciso e rápido. Profissionais especializados em todas as áreas da medicina veterinária. Exames laboratoriais, vacinação e consultas. Hospital Veterinário Limeira, 24 horas. Doutor Trajano, 1317 no centro, 3441-2827. Gran São João Traz, Rede Construir e Educadora. Apresentam, Eduardo Costa. Se esprendeu, vai doer menos do que está doendo agora. Sexta, 21 de dezembro, 10 da noite. Eduardo Costa. Ele era aí, deu volta no mundo e parou na minha porta. É sertanejo raiz em Limeira. No último grande show de dois mil e dezoito. E se você aceitar o amor de um violê? Eduardo Costa. Pela primeira vez no GRAND. Se te amar com um erro. Garanta seu ingresso antecipado com desconto. Pista, camarote, VIP Open Bar. Quem compra antes, paga menos. Ponto X Games, Praça do Museu, dkingressos.com.br. Bambino Festas, Avenida Piracicaba, 401. E na Secretaria do GRAND. Compre a sua mesa, 2113-5001. Censura, dezoito anos. Patrocínio, Rede Construir. Não confunda, em Limeira só tem uma. Doutor Trajano, 394 centro. Val Calçados, Loja 1, Pedro Elias, quinhentos e setenta e um. Loja 2, Capitão Joaquim Manuel Pereira, setecentos e dezoito, São Francisco. Aloha, Cortinas e Persianas. Loja 1, Doutor Trajano, quatrocentos e sessenta e um. Loja 2, Santa Cruz, seiscentos e seis. Badaria e Bagueteria Futura. A melhor baguete da cidade. Romão, materiais elétricos, hidráulicos e ferramentas. Avenida Nelson Aparecido do Nascimento, oitocentos e noventa e nove, Graminha. Ponto X Games, Carlos Gomes, quinhentos e setenta e seis. Scorpius Motel, rodovia Limeira-Piracicaba, quilômetro cento e dezenove. Entrada fácil e discreta pelo retorno. Encanto, modas e acessórios. Antônio Salviati, cento e cinquenta e sete B. Luiz Pântano, trezentos e oitenta e seis. Capitão Joaquim Manuel Pereira, trezentos e dez. Pedro Elias, setecentos e trinta e oito. Limeira Oficina de Vans. Rua Professor Joaquim de Michele, trezentos, Jardim Esmeralda. Láuton Calçados, calçadão quatrocentos e sessenta e quatro, centro. Amanhecer e ainda não dormir. Olhei o espelho e vi você no meu olhar. Eduardo Costa Nugrã. Sexta, vinte e um de dezembro. Rádio Oficial Educadora. Educadora. Os planos de assistência funeral Bom Pastor são regulamentados pela Lei Federal nº treze mil duzentos e sessenta e um. Diferente de um seguro, os planos Bom Pastor garantem para você e toda a família atendimento profissional e qualificado vinte e quatro horas por dia, trezentos e sessenta e cinco dias do ano. Além de oferecer benefícios exclusivos em vida. Adquira um plano de assistência funeral Bom Pastor. Ligue agora. Zero oitocentos um sete sete dois dois sete. Atenção, Operação Descontos Casas Bahia. É só neste fim de semana. Preços ainda mais baixos. Vendedores prontos para negociar. Aproveite. Tem Lavadora Consul com capacidade de onze quilos saindo por apenas mil duzentos e noventa e nove. É isso mesmo. É sua Lavadora Consul novinha por apenas mil duzentos e noventa e nove. Programe-se porque é imperdível. Operação Descontos Casas Bahia. É urgente. É só neste fim de semana na loja, no site e no app. De norte a sul, de leste a oeste, do Oiapoque ao Chuí. Eu tô ligado na Educadora. Muito mais que rádio. Agora, de volta em todas as plataformas, Educadora Meio Dia. Estamos de volta. Uma hora e trinta e oito minutos ao vivo em todas as plataformas. Sexta-feira, dia sete de dezembro. Caminhando para o final do ano, né? Nós estamos há vinte e quatro dias de dois mil e dezenove. Jornalista, vez por outra, quando vai fazer conta, se perde, né? A gente gosta da palavra, né, Caio? A matemática... Eu, pelo menos, prefiro fugir da matemática. Bom, tem uma mensagem aqui que, confesso, não entendi. Dá ao vinte Creuza no WhatsApp da Educadora 992225124. Então, não vou reproduzir a mensagem porque ela tá um pouquinho confusa. Mas o Gilberto tá dizendo aqui que o prefeito inaugurou o semáforo na entrada do CECAP sem sinalização de solo. É, Caio, quando os semáforos foram instalados... Não foi a primeira obra que ele inaugurou incompleta. É, inclusive, na voz do povo, o Ivan trouxe todos os detalhes sobre isso. Porque deu confusão, o semáforo não funcionou, causou trânsito nesta região. E aí, mais essa informação que o nosso ouvinte nos ajuda, né, em relação a inaugurações que não estão prontas. Agora, nós estamos fazendo uma pesquisa sobre uma lei que teria sido apresentada, proposta, um projeto, pelo menos, que virou lei, virou lei ou não virou lei, do brilhante doutor Júlio César, atual vice-prefeito. A gente acha que a lei é dele, estamos checando, viu, Caio? Nós estamos fazendo uma checagem que proíbe a inauguração de obras que não terminaram ainda. É, houve essa propositura na Câmara Municipal, isso em 2016, que foi ano de eleição municipal aqui na cidade, ainda na gestão do Paulo Radice, mas a gente está tentando confirmar, Caio, quem fez a propositura, se foi de fato doutor Júlio e se foi aprovada a lei. Nós vamos pesquisar o tema porque parece que, na época, a intenção, provavelmente, do Júlio César, que era vereador da oposição, era impedir o Paulo Radice, já pensando nas eleições futuras, de inaugurar qualquer obra que não estivesse totalmente pronta, né? Exato, Caio. Ele era vereador da oposição na época. Agora pode, agora pode. Pois é, e apresentou vários projetos polêmicos, a gente está tentando confirmar se esse também é de autoria do doutor Júlio, que hoje é vice-prefeito. Antes não podia, agora pode. Pro outro, não podia, mas pra esse, atualmente pode. Nani Camargo, o educador a meio-dia, é um oferecimento do Café Kill, o melhor café do Brasil, da Agnaldo Eletrônica. 3441-4311, o seu eletroeletrônico parou de funcionar, não vai passar o fim do ano com algum eletroeletrônico parado, sem funcionar, aí na sua casa. Procure a Agnaldo Eletrônica, da Tiradentes 1075, a Agnaldo Eletrônica retira da sua casa e devolve novo, funcionando como novo, e ainda parcela o pagamento em até 12 vezes no cartão Agnaldo Eletrônica. A Network é a melhor internet de Limeira, internet banda larga, telefone fixo, é com a Network. E a Alecardo, compra o que não serve mais, que você deixa acumulado aí em algum cômodo da sua casa, no fundo do quintal da sua casa. A Alecardo compra e retira da sua empresa, compra e retira da sua casa. Você dá um reforço no caixa doméstico, ou então faz economia, não é? Contribui com a preservação do meio ambiente e ainda também tem a possibilidade de reforçar o caixa da sua empresa com a Alecardo. A Alecardo é 3404-9393, compra e retira da sua casa. 3404-9393, compra e retira da sua empresa. A Alecardo é Alexandre Ricardo. É, Caio, na internet alecardo.com.br. 1h42min, Nani Camargo. O assunto é Câmara Municipal. Ontem teve sessão extraordinária que não serviu para nada. É, Caio, na verdade a pauta era muito light, muitas homenagens que estavam na pauta. Sobraram aí pautas que ficaram de segunda-feira por conta da votação de dois projetos do Executivo em regime de urgência. Aí não deu tempo de votar a pauta regimental, sobrou para quinta-feira. Agora, o interessante, Caio, você lembra que nós mostramos aqui na terça-feira após a sessão que um projeto de lei da reestruturação dos cargos da Prefeitura chegou na segunda, tinha 600 páginas, os vereadores tiveram que votar e a proposta foi aprovada. Aquele projeto que previa a extinção de alguns cargos comissionados, mas a criação de novos cargos... Funções gratificadas. Funções gratificadas, né? E quer dizer, pagar mais salário para o pessoal, nesse caso concursado, né? Funcionário de carreira da Prefeitura. Mais a diminuição de cargos comissionados e aí nós perguntamos para a Prefeitura, mas quantos cargos serão extintos que não estão ocupados? A resposta ainda não veio, Caio. A resposta não veio. Lai neles. Lai na Prefeitura. Se a Prefeitura não quer ser transparente, deveria ser, com o veículo de comunicação que fala para o povo, Lai neles. É lei de acesso à informação que qualquer cidadão pode usar e os veículos de comunicação também. Acontece que esse projeto estava errado. Tinha erros no projeto. Exatamente. A Prefeitura mandou um comunicado ontem, bem no finalzinho da tarde, quase por volta das sete da noite, dizendo que vai ter que mandar o projeto novamente para a Câmara. Os vereadores vão ter que votar novamente o projeto na segunda-feira, porque está com erros de digitação. Caio, são erros formais no projeto, porque como se tratam de cargos, cada cargo tem uma denominação, tem um valor de salário, tem atribuição. Aí nessa tabela que foi confeccionada, ela está cheia de erros, né? Quando tem uma denominação ali, por exemplo, FG23 e era FG24. Enfim, são as referências. É um assunto muito técnico. Mas olha só, eu acho que pega muito mal isso. Hoje eu recebi, falei com vários vereadores de manhã e eles estavam insatisfeitos com isso, porque faz tudo como aconteceu na segunda-feira, aquela sessão atropelada, tinha famílias ali esperando para votarem um projeto. Aí isso não é possível. Aí vem a tropa do prefeito para tratorar a Câmara Municipal. E aí, a alegação da Prefeitura, vocês têm que votar isso... E os vereadores aceitam ser tratorados, né? Isso é ruim, né? É, o projeto passou assim com facilidade, né? O Cleiton Silva foi um dos que mais questionou, o Newton Santos também, Tancinha, enfim, os vereadores que hoje simbolizam a oposição. Mas o fato é isso, chama correção até a nota que a Prefeitura mandou explicando essa situação, vai ter que voltar de novo o projeto, eles vão ter que votar novamente, então quer dizer, causa todo esse transtorno na segunda-feira, tem que ter sessão extraordinária e aí, quando a Câmara aprova e eles vão publicar a lei, ou seja, sancionar a lei... Tá errado o projeto. Exatamente, olha, um, dois, eles listaram as incorreções que constam no projeto e então vai ter que ser votado de novo. Continuam dando caneladas, né? Pois é, Caio, eu acho isso muito negativo, né? A gente vê aí uma certa desorganização em relação a projetos que vão pra Câmara e esse trato mesmo entre Legislativo e Executivo. E a gente vê uma Câmara Municipal aprovando sem ler, né? Bom, Caio, ninguém leu. Aprovando sem conhecer o conteúdo do projeto. Ninguém leu, 600 páginas, o projeto chega às 6 da tarde, às 8, a Câmara tem que votar um projeto dessa magnitude e eu digo, Caio, é um projeto super complicado, é a tabela, você tem que pegar a lei antiga, ver o que o prefeito atual está mudando, tem essa questão dos cargos, tem que ver impacto financeiro, quanto é que vai custar isso pros cofres públicos? O vereador tem que saber. E aí, Caio, nessas horas eu digo, tudo bem que os vereadores aprovaram, eles poderiam ter barrado. Mas, assim, o vereador não tem obrigação de saber em duas horas o que está acontecendo com mais de 5 mil funcionários da Prefeitura, né? O projeto vai ser votado novamente. Bom, o brasileiro lê muito pouco, é uma característica do nosso povo, o brasileiro tinha de ler mais, aliás, eu também gostaria de ler mais do que eu leio, mas eu terminei a leitura ontem de um livro de 350 páginas e não li de uma vez só. Pô, tem gente que tem leitura dinâmica, tem gente que lê mais rapidamente que eu. Eu demoro um pouco mais pra ler. Eu terminei ontem, demorou mais ou menos uma semana, lendo um pouco por dia um livro de 350 páginas. Os vereadores certamente não leram esse conteúdo de 600 páginas, inclusive com termos técnicos que eles não dominam, né? Eles não leram, mas aprovaram. Não leram, mas aprovaram. E recebem do dinheiro dos impostos pra fiscalizar o poder público. Não leram, mas aprovaram. Tanto é que não leram que alguém percebeu que tava cheio de erros. E não foi nenhum vereador. Não, foi a prefeitura. Foi a prefeitura que reconheceu mais uma das suas habituais caneladas. Não foi nenhum vereador. E olha só, entre os erros, tem erros nos cargos da Secretaria de Cultura, nos cargos da Secretaria de Esportes, nos cargos da Secretaria da Educação. São erros bem técnicos. Na hora de se colocar a denominação desse cargo, a transcrição foi feita errada. Mas, eu me reporto aqui ao transtorno que foi causado, né? Essa coisa, tem que votar, tem que votar. Não, já era custo ao erário. E aí o projeto volta na segunda-feira. E mais, a Câmara já tem a sua pauta, né, Caio, de segunda-feira. E ainda tem a eleição da Câmara, ainda tem a planta genérica. Que tem que votar esse ano. Que tem que votar esse ano. Pois é, vai ser um final de ano bem movimentado na Câmara Municipal de Limeira. Pois é, estamos a pé. Quando se refere ao poder público, a cidade de Limeira está a pé. Ô, Tayla Ramos, nós conseguimos fazer a pesquisa e encontrar, de fato, há uma lei que versa sobre isso. Isso mesmo, Caio. A lei realmente é de autoria do doutor Júlio César dos Santos, hoje vice-prefeito e então vereador. Foi proposta por ele em 2016 e foi publicada em maio do mesmo ano. E essa lei, então, proíbe o poder público de realizar qualquer cerimônia ou solenidade ou qualquer ato de inauguração de obras públicas que estejam inacabadas. Uma lei, então, proposta pelo hoje vice-prefeito, foi aprovada pela Câmara em 2016, quando Paulo Radish ainda era prefeito. Mas não vale mais para hoje? Pois é, Caio, a lei municipal, a lei municipal número 5679, está em vigor. Foi publicada em 2016. Gustavo, volta, por favor, às imagens que mostram um pouco da cara desse atual governo aqui de Limeira. as imagens da Limeira Corderópolis, desse prefeito que comemora a inauguração de semáforo. Se vê que tem plaquinhas ali, Caio. Pode parar, há alguns blocos de concreto, mas dá para ver claramente pelas imagens, há vários postes que estão ainda plantados num local que deveria ser usado como retorno. Para aquele motorista que acessou essa via e que pode ser que ele tenha se enganado, errado o caminho, ele quer fazer um retorno ou então alguém que tenha saído de um outro condomínio. Há também lá o Rolã, eu esqueci o nome daqueles condomínios. Terra de São Bento, mais para cima. Terra de São Bento, que fica de um lado. E o Jardim Vanessa, né? Tem o Rolã, mas tem um outro condomínio que eu... Tem três etapas esse condomínio. É o Rolã 1, Rolã 2, Rolã 3, né? Aí tem a Newton, tem as empresas que ficam naquela região. Tem a Newton, tem a Indústria daquela região. Enfim, esse deveria ser o retorno, mas no meio do retorno, vou lembrar aqui de Carlos Drummond de Andrade, poeta. No meio do caminho, tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho. No meio do retorno, tem um poste. Tem um poste no meio do caminho. Eu não sei se os vereadores estão dormindo. Pode ser que eles estejam dormindo. Mas tem um poste no meio do caminho. A obra não está terminada. Totalmente terminada, não. Ah, mas a obra está 95% concluída. Mas não está 100% concluída. E tem uma lei que proíbe a inauguração de obra que não esteja totalmente terminada. A lei serve para quê? A lei do atual vice-prefeito serve para quê? Aliás, será que os vereadores conhecem essa lei municipal, né, Caio? Talvez nem saibam da existência dessa lei municipal. Deveriam conhecer. Ninguém vai se manifestar sobre isso? Nenhum político vai se manifestar sobre isso? Tem a lei? A lei serve para quê? Ou é mais uma daquelas várias leis que no Brasil não pegam? É mais uma lei que não pegou? Pois é, Caio. Mas se não pegou, deveria funcionar porque está em vigor. Pois é. Mas para pegar tem que ter fiscalização, né? Coisa que a Câmara Municipal tem obrigação de fazer, no caso, os vereadores. E pensar que no frigir dos ovos mudaria muito pouco. É que, naturalmente, o prefeito pensa no bônus de uma inauguração. Mas há o ônus, que é o transtorno enquanto a obra está acontecendo. Ele deveria saber disso. Ele é engenheiro de formação. Deixa a imagem na tela, Gustavo. Deixa a imagem na tela para que as pessoas possam ver. Deixa a imagem em movimento. Imagem feita no local. Feita hoje. Não é a imagem de arquivo. Não é a imagem recuperada. Então, ele deveria saber que há bônus e há ônus. O ônus é o transtorno de qualquer obra, inclusive de uma obra pequena como essa, que foi o reparo numa via. No frigir dos ovos, se ele aguardasse um pouco mais e completasse a obra, o molho não sairia mais caro do que o peixe, como está saindo agora. É, e cara, a gente sempre citou aqui, realmente, é uma obra necessária. A população revoltada daquela região, a população de saco cheio daquela região, ele já tinha. Então, esperar mais 15 dias, esperar mais 20 dias, entregar a obra como se deve, não ia mudar a grande coisa. Agora, entregar desse jeito muda muito. É, mas a gente, a imprensa continua atenta, né? Já divulgamos essa lei, ela existe. Então, se os vereadores esqueceram ou mesmo a prefeitura, está aí. Tem uma lei do doutor Júlio, vice-prefeito, que obriga, proíbe inaugurar a obra sem estarem acabadas. Pois é, o outro prefeito, o Paulo Radish, pela lei do doutor Júlio, não podia inaugurar a obra. Mas o atual pode. O atual pode. É, volta pro estúdio, Gustavo. É só uma tomada de consciência. O que vale pra um, vale pra outro. O meu direito termina onde ou quando começa o seu. As coisas têm de valer pra todo mundo. E mais uma das mudanças de postura que nós, brasileiros, temos de tomar a partir do ano que vem é lutar, cobrar, questionar que as leis aprovadas entrem em prática. Que as leis valham pra todos. Vamos, a começar da classe política, a começar dos senhores e das senhoras vereadores e vereadoras aqui em Nimeira, que parecem estar dormindo. Vamos acordar desse sonho, vamos fiscalizar o poder público, porque senão daqui um ano e meio tem eleição e os senhores não terão o que tanto sonham, a reeleição. Os senhores não conseguirão voltar para as suas cadeiras. O Wagner Barbosa mudou de lado agora a situação, porque o Rafael Camargo já tinha mudado de lado, né? Já tinha composto com o prefeito, parece que ele ficou insatisfeito com o MDB na campanha pra deputado. Agora o Wagner Barbosa, que é do PSB, né? Sim, do PSB. Aderiu também? É, Caio, as informações que nós temos são as seguintes, né? Nos bastidores aí tá essa corrida pela presidência da casa. De um lado o Newton Santos, que representaria a oposição, ou um bloco mais independente, e do outro o líder do prefeito, o Lemão da Jeová Rafa. Bom, o fato é que nesta semana alguns vereadores perceberam aí movimentos do Wagner Barbosa, que inclusive aprovou os dois projetos do prefeito na segunda-feira, até estranhei, porque o Wagner sempre discursava em relação a isso. Aí a gente foi checar e procede, pelo menos assim, não da boca do Wagner, mas colegas já afirmaram realmente que ele deve votar com o Lemão da Jeová Rafa e deve adotar, né, uma postura bem mais mansa nos próximos meses em relação ao governo municipal. E talvez isso acabe enfraquecendo o Newton Santos no sentido de votos mesmo, porque tá ali bem dividida a Câmara, né? E na oposição, na prática, não sobrou ninguém, né? É, pois é, olha só, estariam com o Newton Santos, então, a Constância, o Helder, o Marco, que é do partido do Wagner. O PSB não vai fazer nada com o Wagner? Pois é, Caio. O partido pode, né, requerer o mandato. Afinal de contas, o mandato é do partido. E é isso que tá acontecendo com o Estevão também. Olha só, mas Vaguinho, Lu, Newton, Cleiton, Marcelo e até Darcy, segundo o cônsul, Darcy votaria com o Newton. Agora, em relação ao Estevão, também tá acontecendo essa situação partidária, porque o Estevão é do partido do Newton, né? E aí teria aí uma indicação do partido pra que o Newton vença a presidência da Câmara. E o Estevão também está, isso já é fato, ele já é alinhado com o governo municipal, e estaria pendente a votar no Lemão da Jobarrafá. Então, também... Isso poderia gerar duas expulsões de partido, uma do PRB e a outra do PSB. Isso, Caio, exatamente. Uma hora e cinquenta e seis minutos, Limeira em um minuto. Na Educadora, Limeira em um minuto. Educadora Notícia Na próxima segunda-feira, dia 10 de dezembro, estará disponível para consulta o sétimo lote de restituição do Imposto de Renda 2018. O lote contempla também restituições residuais de 2008 a 2017. O crédito bancário para mais de cento e cinquenta e um mil contribuintes será realizado no dia 17 de dezembro, somando mais de trezentos e dezenove milhões de reais. Para saber se teve a declaração liberada, o contribuinte deve acessar a página da Receita Federal na internet ou ligar para o Receitafone, no número 146. Ouça e veja a programação da Educadora no rádio, na internet, no celular e nas redes sociais. Inscreva-se no canal da Educadora AM no YouTube. Curta a página da Educadora no Facebook. Baixe o aplicativo da Educadora. Educadora é de graça. A Educadora é rádio com imagem. Tayla Ramos para o Departamento de Jornalismo. Educadora. Notícia. Participe do programa. No rádio, na internet, nas redes sociais, no YouTube, no WhatsApp. O Meio Dia Volta Já. Vem, vem nessa onda, você também. A esperança que muda o mundo. É nessa onda que eu vou. Vem, vem você também. Educadora. Muito mais que rádio. Atenção. Se você se envolveu no acidente de trânsito e se machucou, você tem direito a receber o Seguro DPVAT. A vítima pode até ser menor de idade e não precisa ser habilitada. Pode estar certa ou errada, que mesmo assim recebe a indenização. O Seguro DPVAT indeniza a todas as vítimas de acidentes automobilísticos. O Seguro DPVAT paga até R$ 13.500,00 que você recebe em um mês. Vá até a Esperança Seguro DPVAT e informe-se. Avenida Antônio Ometo 836, Vila Cláudia, 50 metros abaixo da Santa Casa. Só a Esperança DPVAT paga mais. Limeira Oficina de Vans. Manutenção e mecânica de vans e veículos a diesel em geral. Limeira Oficina de Vans. Rua Professor Joaquim de Miquele, 300 Jardim Esmeralda. Equipe especializada em motor, câmbio, diferencial, freios e suspensão. Condutor escolar, agente sua revisão. Preços especiais para frotistas. Agendamento 974016202. Limeira Oficina de Vans. Rua Professor Joaquim de Miquele, 300 Jardim Esmeralda. Educadora. Verão é tudo de um. Sol, amigos, curtição, música, diversão. Todo mundo junto, conectado, em todo lugar. Mas no trânsito não dá. Celular é a sua vida, mas causa acidente. Pare, pense, aperte o cinto, vai na moral. Sem álcool, sem pressa, sem rede social. Seja consciente, você tem muitos verões pela frente. 94% dos acidentes com morte são causados por falha humana. Verão é tudo de um. Fique off no trânsito, foca na vida. Detran e Governo do Estado de São Paulo. Café Kiu é o mais gostoso, mais encorpado. Kiu, o café de Limeira. Verão é tudo de um. Sol, amigos, curtição, música, diversão. Todo mundo junto, conectado, em todo lugar. Mas dirigindo não dá. Celular é a sua vida, mas causa acidente. Pare, pense, aperte o cinto, vai na moral. Sem álcool, sem pressa, sem rede social. Seja consciente, você tem muitos verões pela frente. 94% dos acidentes com morte são causados por falha humana. Verão é tudo de um. Fique off no trânsito, foca na vida. Artesp, Governo do Estado de São Paulo. Educadora. Vamos falar das muitas vantagens da Farmavip. Clientes cadastrados têm até 80% de desconto em medicamentos. Completa a linha de medicamentos populares, com preços a partir de 59 centavos. E ainda, os menores preços em perfumaria, como tinturas, desodorantes. Aliás, atenção mamães aos preços de leites, fraldas e produtos infantis. Na Farmavip, é muito mais barato. Para saber qual a Farmavip mais próxima de você, ligue 3444-1001. Neste domingo, a partir das oito e meia da manhã, tem Futebol Amador na Educadora. Final do Campeonato Amador de Limeira. Só na Educadora você vai acompanhar Classe A e Nação Galista. Pela final da segunda divisão. E às dez e meia da manhã, a grande final da primeira divisão. Abílio Pedro e Estoril. Ao vivo em todas as plataformas, com áudio e imagem. Educadora, notícias do esporte e Livre Live TV. Unidos pelo futebol de Limeira. Educadora. Atenção, se você se envolveu no acidente de trânsito e se machucou, você tem direito a receber o seguro DPVAT. A vítima pode até ser menor de idade e não precisa ser habilitada. Pode estar certa ou errada, que mesmo assim recebe a indenização. O seguro DPVAT indeniza a todas as vítimas de acidentes automobilísticos. O seguro DPVAT paga até R$ 13.500,00 que você recebe em um mês. Vá até a Esperança Seguro DPVAT e informe-se. Avenida Antônio Ometo 836, Vila Cláudia. 50 metros abaixo da Santa Casa. Só a Esperança DPVAT paga mais. Educadora. Em março, Limeira atingiu o maior consumo de água dos últimos seis anos. Se cada morador de Limeira ficasse um minuto a menos no banho, seria possível economizar uma piscina olímpica por dia. Você ouviu? Só um minuto a menos. Em um ano, esse volume chegaria a um bilhão de litros de água economizados. Ou o suficiente para abastecer Limeira inteira por um mês. Sim, um minuto a menos no banho é o mesmo que água para Limeira inteira por um mês. Não vacile, tome banhos mais rápidos, reaproveite, economize. Aquele um minuto faz toda a diferença. BRK Ambiental. GRAN São João traz. Rede Construir e Educadora. Apresentam Eduardo Costa. Se eu beber, vai doer menos do que está doendo agora. Sexta, 21 de dezembro, 10 da noite. Eduardo Costa. Olha ela aí. Deu volta no mundo e parou na minha porta. É sertanejo raiz em Limeira. No último grande show de 2018. E se você aceitar o amor de um violê. Eduardo Costa. Pela primeira vez no GRAN. Se te amar, ponho erro. Garanta seu ingresso antecipado com desconto. Pista, camarote, VIP Open Bar. Quem compra antes, paga menos. Ponto X Games. Praça do Museu. DKingressos.com.br. Bambino Festas. Avenida Piracicaba 401. E na Secretaria do GRAN. Compre a sua mesa. 21-13-5001. Censura, 18 anos. Patrocínio. Rede Construir. Não confunda. Em Limeira só tem uma. Doutor Trajano, 394 Centro. Val Calçados. Loja 1, Pedro Elias, 571. Loja 2, Capitão Joaquim Manuel Pereira, 718 São Francisco. Aloha, Cortinas e Persianas. Loja 1, Doutor Trajano, 461. Loja 2, Santa Cruz, 606. Padaria e Bagueteria Futura. A melhor baguete da cidade. Romão, materiais elétricos, hidráulicos e ferramentas. Avenida Nelson Aparecido do Nascimento, 899 Graminha. Ponto X Games. Carlos Gomes, 576. Escorpios Motel. Rodovia Limeira Piracicaba, quilômetro 119. Entrada fácil e discreta pelo retorno. Encanto, modas e acessórios. Antônio Salviati, 157B. Luiz Pântano, 386. Capitão Joaquim Manuel Pereira, 310. Pedro Elias, 738. Limeira Oficina de Vans. Rua Professor Joaquim de Michele, 300. Jardim Esmeralda. Láuton Calçados. Calçadão, 464 Centro. Amanhecer e ainda não dormi. Olhei o espelho e vi você no meu olhar. Eduardo Costa no Grã. Sexta, 21 de dezembro. Rádio Oficial Educadora. Educadora. Vamos falar das muitas vantagens da Farmavip. Clientes cadastrados têm até 80% de desconto em medicamentos. Completa a linha de medicamentos populares com preços a partir de 59 centavos. E ainda, os menores preços em perfumaria, como tinturas, desodorantes. Aliás, atenção mamães aos preços de leites, fraldas e produtos infantis. Na Farmavip é muito mais barato. Para saber qual a Farmavip mais próxima de você, ligue 3444-1001. De norte a sul, de leste a oeste, do Oiapoque ao Chuí, eu tô ligado na Educadora, muito mais que rádio. Agora, de volta em todas as plataformas, Educadora Meio Dia. Duas horas, sete minutos, de volta. E é para encerrar o programa, não sem antes falar de uma nova briga entre irmãos, dessa vez, não é? Ontem foi uma briga entre irmãs. É, mas dessa vez um deles teve um surto psicótico. Caio, rapidinho então, né? Foi no Ernesto Kiel, foi um, olha só, um ajudante de pintor, tem 27 anos, ele tem problemas psiquiátricos, usa medicamentos controlados. Aí, ele teve um surto psicótico e começou a discutir com a mãe. Aí, o irmão que estava na casa tentou intervir, foi quando levou uma tesourada embaixo, assim, da axila esquerda, Caio. Meu Deus, ontem foi uma mordida, né? Uma mordida. E hoje, uma tesourada. É, exatamente. O Samu, ele foi chamado, né? Encaminhou o estudante até a Santa Casa, ele foi liberado e medicado. Então, a perfuração não foi tão grave. Já o garoto com surto psicótico foi internado na Humanitária. E no Ouro Verde, uma mulher foi ferida com faca. O que que foi isso, Caio? É, Caio, foi uma confusão na fila de um supermercado, no Jardim Ouro Verde, uma mulher de 30 anos que estava na fila e notou que um outro homem, um senhor, já de 56 anos, estava importunando outras mulheres na fila e também fez uma abordagem contra ela. E aí, então, ela não permitiu que ele se aproximasse dela e ele sacou, então, uma faca e atingiu o braço dela. Por sorte, o ferimento não foi grave também. Foram cortes leves no braço dessa mulher. E aí, então, a polícia foi chamada e ele alegou que tinha faca no bolso porque é jardineiro e trabalha com a faca. Enfim, pra ele é um instrumento de trabalho. Mas acabou, então, golpeando essa mulher. Foi levado ao plantão policial e ela não teve ferimentos graves. Não, até usar a faca pro trabalho, vá lá, né? O açougueiro também usa, né? O cozinheiro também usa. Mas andar com ela no bolso, né, Caio? E importunando mulheres, né? E usá-la contra uma pessoa não faz sentido, né? Não faz sentido algum. Foi levado ao plantão policial e a mulher foi socorrida, mas também, graças a Deus, aí o ferimento feito com a faca não foi grave. Bom final de semana, Tayla. Pra você também, Caio. Até a segunda. Bom final de semana, Nani. Pra você também, Caio. Até a segunda. Na sequência, o Fábio Crivilinha apresenta o programa do Edmundo Silva. Depois a Debbie. Aliás, ontem eu anunciei a grade. Errada, né? Porque ontem teve a sessão extraordinária da Câmara. Então, Fábio, depois o Fábio, a Debbie, depois da Debbie é o STL, a Hora do Trabalhador. E depois da Hora do Trabalhador, o programa de esportes da Educadora. E nesse final de semana, tem campeonato amador exclusivo na Educadora, com áudio e vídeo, a Livre Live TV e a Educadora. Na nova parceria, estamos unidos pelo esporte de Limeira com o futebol amador da primeira e da segunda divisões, as decisões, nesse domingo. Acompanhe aqui na Educadora, em todas as plataformas. Duas e dez, o Fábio vem aí, um excelente, um surpreendente. Final de semana a todos e até segunda. – Sous-titrage Société Radio-Canada Tchau, tchau.